E a gente volta no intervalo com o nosso projeto Repórter Cidadão. Roda a vinheta. Muito bem, o projeto do SBT Cidade, né, para aproximar a população do nosso jornalismo, que é o Repórter Cidadão, esteve na última segunda-feira no bairro Alto da Serra, em Petrópolis, e o depoimento da moradora Sueli Santos virou reportagem aqui no nosso programa. A gente vai conferir agora aqui na tela do Repórter Cidadão. Vamos ver. A servidão Edmundo Marcolino tem uma pedra que ameaça desabar em cima de várias casas. A pedra que ameaça os moradores é aquela ali, ó. Aquela que fica por cima da lona, que segundo os moradores foi colocada pela própria Defesa Civil. E ela começou a ameaçar os moradores no dia 20 de junho. Essa casa aqui foi interditada. É a casa da Cristiane. Mas como ela não teve direito ao aluguel social, a Cristiane não teve muito jeito, teve que voltar para casa, né? Tive que voltar para casa. Nós ficamos três meses, fiquei três meses fora de casa, fiquei na casa da minha mãe, mas como eram dez pessoas dentro de uma casa, acaba que não tem como, não tem condições. Uma casa pequena também e eu tive que voltar para casa. Aqui de baixo a gente consegue ver que a terra que desceu em junho, ela encostou nas casas. A gente está, na verdade, embaixo daquela outra casa que eu mostrei. Essa aqui é a casa da Adriana, que é irmã da Cristiane e as duas são filhas da dona Célia. Dona Célia, é uma situação que preocupa, né? E que pode ameaçar muito a vida de vocês, né? Muito. Tem meus netos, também porque eu me preocupo tanto com as minhas filhas quanto com meus netos. Embaixo desse perigo aí, a gente não sabe o que pode acontecer. Para vocês entenderem, eu estou agora em cima da pedra. A pedra é essa aqui, tá? A casa que nós mostramos, as duas que estão interditadas, são aquelas ali embaixo. E aqui os moradores me mostraram que a única providência que a prefeitura tomou foi fazer esse pequeno muro aqui de blocos que me parece que é para escoar a água da chuva, tá? Além disso, eles também colocaram uma lona aqui. Agora, quanto tempo eles levaram para tomar essa providência? Três meses. Três meses depois. Três meses depois que eles vieram, porque nem no dia que aconteceu, né? Que caiu, nem a lona não colocaram. A única coisa que eles fizeram foi tirar a gente de casa. Estão esperando cair para fazer alguma coisa, porque quando cair, infelizmente, matar um monte de gente, vira uma oportunidade para eles aparecerem na mídia, chegar como salvadores da pátria, né? Fazem da tragédia o palanque. Ô coisa nojenta essa tal política. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Petrópolis, mas como eles estavam em um evento... Ah, estavam em um evento! Mas que bonito! Não puderam apurar a nossa demanda e nos enviar a resposta. Complicado, né? Tem evento, aí não fica um assessor sequer na prefeitura para responder as demandas. Ei, beleza! E aí, Sr. Rubens Bontempo, o seu eleitor é que está lá sem saber o que vai ser feito com aquela pedra no alto da cerca, pode rolar e matar um monte de gente. E o senhor, claro, ser responsabilizado, né? Eu sou o prefeito da cidade, cadê a resposta aos moradores lá? Eu sou o prefeito da cidade, cadê a resposta aos moradores lá? Eu sou o prefeito da cidade, cadê a resposta aos moradores lá?